Olá a todos! Nesse vídeo veremos outras maneiras de se controlar a câmera durante a gravação de uma cena. Entenderemos sobre o Camera Rig Rail e o Camera Crane. Essas são duas ferramentas bem interessantes que é o Unreal 4S para criar movimentos de câmeras dinâmicos e cinematográficos. Vamos entender como podemos utilizá-los em nossos projetos. Para o exemplo eu vou utilizar esse cenário aqui. Esse projeto se chama Opera House, que a Epic Games disponibilizou um tempo atrás. Iremos utilizar esse piano como modelo e vamos fazer um take rápido focando nesse livro de partituras. Vou mostrar um jeito simples e rápido de se utilizar o Rig e será suficiente para você aplicar na maneira que você quiser em seus vídeos. Vamos começar com o Camera Rig Rail. Para adicionar é só vir aqui na barra de adicionar conteúdos, Cinematic, Camera Rig Rail ou buscar pelo seu nome. É só clicar ou arrastar. Esse componente é bem simples. Aqui em seus detalhes, na seção Rail Controls, temos os principais parâmetros para se trabalhar. Em Current Position on Rail podemos controlar o trilho. Esse valor vai de 0 a 1. No 0 o trilho estará no começo, em 0.5 estará no meio e em 1 estará no fim. Precisamos apenas animar esse valor de acordo com a gravação. Também podemos travar a orientação do que estiver vinculado ao trilho. Podemos também ocultar essa representação do trilho e ajustar o tamanho. Vou diminuir colocando para 0.5. Agora vamos colocar uma câmera nesse trilho. Só ir em Adicionar Conteúdo, Cine Camera Actor. Só arrastar. Para vincular a câmera ao trilho, basta vir aqui na janela Outliner e arrastar a câmera até o Rig Rail. Bem simples, assim já ficarão vinculados. Para ajustar sua posição, só precisamos redefinir a localização da câmera clicando nessa setinha aqui. Certinho. Agora vamos ver como podemos estender e modificar esse trilho. E é bem simples, é como um spline normal. Para adicionar mais, você pode clicar nesses pontos principais e arrastar segurando Alt. Automaticamente uma curva suave é feita para você. E para ajustar da mesma forma, pode mover e rotacionar os pontos principais. E também temos esses pontos secundários para cada ponto. Através deles, também podemos ter esses controles. Bom para fazer ajustes finos. Vamos fazer uma filmagem dessas notas aqui. A câmera irá fazer esse percurso, chegando bem perto e depois se afastar, terminando aqui. Agora vamos animar todos esses valores utilizando o Sequencer. Primeiro vou criar um novo Level Sequencer, nomear. Vou alterar para Cinematic Viewport. E colocar a duração total do vídeo para 10 segundos. E adicionar esses dois itens ao gráfico. A câmera e o Rig Rail. Então vamos animar o Rig para ele fazer esse percurso durante esse tempo. Vou colocar o marcador no começo do vídeo e nos detalhes, criar um ponto chave clicando nesse botãozinho aqui. Pronto, agora é só colocar o marcador no final do vídeo, alterar o valor para 1, que é no final. E adicionar outro ponto chave. Lembrando que os pontos chaves por padrão vem em Cubic, o que também cria uma suavização. Pronto, agora vamos ajustar a câmera. Primeiro vamos fazer com que a câmera fique sempre olhando para o livro. Aqui nos detalhes da câmera temos essa opção, Enable Look at Track. Só precisamos habilitar e escolher o ator para ficar rastreando. Podemos escolher ou utilizar esse conta-gotas para escolher diretamente na cena. Essa funcionalidade faz com que a câmera fique sempre na orientação do pivot desse ator. Então é bem interessante ajustar o pivot do seu asset antes de utilizá-lo. Mas de qualquer forma você também pode ajustar aqui em Relative Offset. Vamos fazer alguns ajustes. Aqui no começo eu vou centralizar alterando esse valor aqui, XYZ. Por enquanto eu vou colocar só um pouco para cima, que é no eixo Y. Menos 16. Vou criar esse ponto chave que está centralizado. Pronto, bem melhor. Agora podemos nos preocupar com o foco da câmera. Nela também tem uma funcionalidade que nos permite rastrear o ator para manter o foco automático. Só descer aqui em Foco Settings. Trocar o método do foco para Tracking. E da mesma forma pegar o ator ou copiar e colar essa informação. E vou colocar os mesmos valores no Relative Offset para ficarem compatíveis. Certinho, você pode animar o foco da forma que quiser. Mas desse jeito ele fica sendo automático de acordo com a sua distância. Ajuda bastante. Vamos fazer alguns ajustes. Agora vamos só adicionar um Time Delation para ter um controle adicional na cena. Irei fazer um pequeno Slow Motion nessa parte do meio só para ter um momento de foco. Vida aqui em Track, Time Delation. O vídeo estará em velocidade normal até mais ou menos aqui. Vou criar um ponto chave. Avançar o marcador um pouco para frente. E diminuir rapidamente para ponto 15. Vou copiar ele segurando Alt para manter em ponto 15 durante esse percurso. E na volta vai voltando ao normal. Vou copiar o primeiro ponto chave que está em 1. Até aqui. Vamos ver para ir ajustando. Como vocês podem ver, é uma maneira muito fácil de adicionar curvas suaves na câmera utilizando esse Rig. É só configurar spline da forma que precisar. Aqui está outro exemplo. Apenas fiz todo esse caminhão previamente com o Camera Rig Rail e coloquei para olhar para o piano. Com pequenos ajustes no offset e no foco. É bem simples de utilizar. Vale a pena praticar. Agora vamos para o próximo exemplo. Utilizando o Camera Crane. Você pode achar ele indo no mesmo lugar aqui em acionar conteúdo. Cinematic. Camera Crane. Ele funciona de forma bem semelhante ao Rig Rail. A diferença é que ao invés de um spline, você tem esse guindaste. A principal função dele seria auxiliar a fazer gravações que necessitem que o movimento da câmera seja em arco ou circular. Temos aqui em seus detalhes o Crane Controls. Podemos controlar seu giro no pitch. O giro no yaw. E o comprimento do braço. Permitindo também fazer animações retas. Seguindo em frente, temos esse Lock Mount Pitch. Para demonstrar, vou acionar mais uma câmera. Vincular ela ao Crane arrastando. E redefinir a localização. Podemos ver que dessa forma, mesmo girando o guindaste, a câmera mantém sua direção inicial. Então, no guindaste, você pode tanto travar a câmera no pitch. Como no yaw. Se tivermos os dois marcados, o guindaste vira a própria câmera. Vou redefinir. Agora, vamos animar esses valores e fazer uma gravação. Vou tentar centralizar bem aqui no meio. Fazer um novo Level Sequencer. Nomear. E entrar. Vou colocar a duração para 15 segundos. Primeiramente, vou colocar no Sequencer o guindaste junto com a câmera. Só arrastar eles. Como a câmera já está vinculada ao guindaste, precisamos apenas animar esses valores. Vamos fazer um simples take aqui embaixo. Com os valores todos em 0, vou criar pontos-chave aqui para gravar essa posição inicial. No começo, o braço está em 0. Então, vou arrastar o marcador para frente e aumentar o braço para 400. E vai manter 400 até o fim. E eu vou querer rotacionar o guindaste apenas para cima, que é o pitch. Até o final, terei rotacionado ele 150 graus. Se quisesse, poderia travar a câmera na orientação do guindaste. Mas quero que fique olhando para frente mesmo. Ou até mesmo para algum objeto utilizando o Luca Tracking. Vai depender do que precisar. Certinho, bem simples mesmo de se trabalhar com o Crane. Se você quiser fazer uma gravação girando a câmera em um círculo perfeito em 360 graus, a melhor forma seria utilizando ele mesmo. Por exemplo, vou copiar esse mesmo level sequencer. Apagar esses pontos-chave. Definiu a posição inicial para o braço. E para cima. Esses valores irão ficar fixos. Agora irei apenas fazer um giro em 360. Irei animar apenas o YOL. No começo estará em 0 e no final em 360. Nesse caso, não vou utilizar a rotação da câmera, nem quero que ele fique rastreando objetos. No guindaste, eu vou marcar essa opção aqui. Para travar o YOL. Dessa forma a câmera irá girar de acordo com o guindaste. Vamos ver. Certinho, essa é apenas uma base para vocês entenderem o uso dessas ferramentas. Você poderia muito bem fazer esses movimentos de câmera utilizando pontos-chave ao invés de Spline ou Crane. Mas levaria um tempo adicional e teria menos precisão se quisesse fazer um movimento circular, por exemplo. Espero que tenha dado para entender melhor como utilizar o câmera Rig Rail e o Crane. Vale a pena praticar e entender todas as ferramentas disponíveis para utilizar a melhor em cada situação. Qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.